Olha aqui, ó, a mesinha que eu preparei aqui, os cafezinhos, tudo bonitinho pra vocês verem como é que a gente tá de manhã tomando café bom, com cuscuzinho, ó, cafezinho da manhã, a manteiga, esse aqui a manteiga já derreteu, né, tá uma delícia. Essa manteiga aqui também é gostosa demais, aí tá aqui o leite, o cafezinho, tá meu gatinho aqui que eu vou puxar ele, puxar ele pra ele sentar no chão, puxar ele com amor e carinho, que é lindo, não é, meu filho? Aqui, mamãe ama os bebezinhos dela, aí tá aqui a mesinha, ela é bonitinha pra vocês verem, que a gente tem que arrumar as coisinhas da gente como a gente pode, né? Então é assim, ó, aqui meu marido, ele é tímido, mas ele tá tirando mais a timidez dele, depois que eu tô gravando. Aqui é o meu coelhinho, muito fofo da mamãe, e é isso, meu povo, olha que benção, né? Então, a gente tem que ser o que nós somos, né, feliz, né, correndo atrás dos nossos objetivos. Espero que vocês estão bem, que Deus abençoe muito a cada um que me assiste, a cada um que tá me seguindo, né, compartilha meus vídeos, que eu quero vir com muitas novidades boas, com fé em Deus. Olha aqui, viu o cafezinho, ele já tá fazendo a manteiga, olha o meu povo. Passa aí, meu amor, bota o cafezinho aí, vai. Bota o cafezinho aí, vê se tá bom de açúcar, olha. Tá vendo, meu povo? Isso, ó. Vê como tá bonito? Né? A mesinha. Viu? Tá lindo.